Bom dia, meus amores! Já vou começar o vídeo aqui, gente, a gente corre, corre aqui, mostrando a comida, que a comida tá sendo muito simples, a gente tá arrumando a kitnet lá ainda, tá? Eu fiz feijão, quer dizer, eu cozinhei feijão, né? Já tá aqui temperado, a comida hoje vai ser mesmo só arroz, feijão e pastel. Fui deixar o Tony fazer esse arroz, o arroz tá igual angu, ainda deixou o alho queimar ainda, mas tá bom, mas tá ótimo. Mas tá o... Ah, é! O Tony tava arrumando essa... Tava, não tá arrumando essa lâmpada aí? Porque esse interruptor ele tá com fio solto, aí o Tony tá arrumando ali, porque toda vez que liga fica piscando a lâmpada. Acabou queimando uma lâmpada boa da gente aí, queimando uma lâmpada boa mesmo. Tá funcionando? A outra que você pensou que tava queimada? Então, não era... Não, essa aqui que tava lá embaixo. Ah, tá. E aquela que tava queimada? Não sei, ela tá aqui. Ah, tá. O Tony vai testar uma outra que parecia que tava queimada. O Tony vai testar. O Tony vai testar ela ali. Ah, deixa eu mostrar pra vocês também o pó de serra que a gente ganhou. Você pode serra aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Isso aqui foi a Maria que deu. Maria que falou pra gente botar na... Na... No vago ali Da samambaia. Isso aqui é pó de serra, gente. Pó de serra. Como vira-mexe, né? É... O Maninho tá fazendo o serviço de madeira lá. Tá vendo esse chastinho aqui que eu falei com vocês? Que eu faço no meio ali, ó. É pra botar aqui nesse vago aqui, ó. Conforme vai molhando, vai apodrecendo e vai ficando bom isso aí. Que é pra... 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 bota na, isso só me dá a colher só me dá a colher não, me dá a colher que eu vou botar a massa aí pra você tem que bater ali ele fala que tem que bater que dá uma batida na massa assim é boa massa tá boa tem que dar uma meia batida aí eu faço assim ai meu Deus, já ia caindo aí não cair ao vivo não cair ao vivo aqui vocês verem, tá bom mas não vai cair não já tá um tempão usando aí mas toda hora lá como é que ele tá botando o negócio não quer que sujeie a porta não, lá no ponto que é o pior que lá que tá a porta a mesma coisa dá a fazer aqui ó, o que ele tá botando embaixo assim ó, que legal pra não fazer muita sujeira na porta tá vendo olha como é que ele tá fazendo tá vendo essa forma que ele tá fazendo aí suja menos quer dizer que não vai sujar mas suja menos eu já vou botar mais massa do que ele aqui ó, tá pra ver lá na rua quem passa ali quem não passa tá 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 Amém. A massa praticamente vai ser quantinha que tem mais um pouquinho aqui, para não ter desperdício também. Vou jogar um pouco fora. Um pouco não, para a bandeja. Fora não, na bandeja. Depois uso aqui. Então, gente, é a obra, alguns reparos que precisa fazer na kitnet, que não dava para a Crícia vir com a kitnet do jeito que estava. Então, está sendo preciso fazer um pouco de obra aqui na kitnet, para ela poder vir. Aí, aqui vai ser passada uma lixinha. Depois, passou uma lixinha, mexe a tinta. Aí vai ficar bom. Depois, quando terminar tudo aí, que eu vou começar com a lavação. Que aí eu limpo, lavo o banheiro, lavo o chão, dou uma boa lavada aí. Mas depois a parede é toda limpinha. Essa porta de vidro aqui, até estava limpinha, mas a obra suja. E como é que está suja? Está vendo? A obra suja bem. Depois que estiver tudo limpinho, aí vai ficar bonitinho. Aí, o armário que era lá de baixo. Por isso que é bom, às vezes, você, né? Tudo que você pega, igual agora a Paloma tem a banca de cimento, que para ela foi bem melhor. A banca de cimento, que depois eu vou estar gravando lá para vocês verem. Aí, esse armário ficou aqui. Então, esse armário já serve para a Crícia. Para botar a pia. Já tinha essa pia também. Por isso que eu não jogo nada fora. Você joga fora, depois você precisa comprar de novo. Então, não adianta. Então, daqui a pouco eu volto aqui para terminar para vocês. Junto com vocês, para vocês verem como que ficou o restante. Agora, o Tony está fazendo um reparo na porta atrás ali, ó. Está vendo? Daqui a pouco eu volto aqui para terminar. Pronto, gente. Nós vamos terminar o vídeo aqui. Que deu para fazer um dia inteiro. Fizemos bastante coisa. Eu deixei um pedacinho no outro vídeo anterior para vocês. Porque a gente ficou bem atarefado aqui hoje. Foi limpo aqui, mais ou menos. Só para não grudar o cimento. Não grudar massa no piso. Porque para lavar mesmo só. Só depois que terminar a obra. Porque a parede ainda vai ser toda lixada. Depois pintada. Depois que vai ter que lavar. Tá? O armário. Que eu falei com vocês a pia. Ficou assim. Tem que botar massa no canto ainda da pia. Tá? O armário que veio lá de baixo. Ficou bonitinho aí. Com uma pia um pouco menor do que o armário. Nós tivemos que botar uma madeirinha lá na ponta. Está vendo? Mas ficou bom. É... Fazendo as coisas aí. Improvisando. Mas no final vai ficar tudo uma gracinha. Vai ficar tudo limpinho. Vai ficar tudo simples. Mas vou lavar a janela depois. Limpar tudo. Lavar chão. Tudo. Para antes da Cris chegar. Está tudo lavado. Tudo já pintadinho. Tudo bonitinho. Tá? Aí. Depois que terminar a parede. A gente começa a lavação. Vai ficar esse cimento aí. Que a gente usa a pedra lá que vai botar. Porque aqui tem a soleira. Para botar aqui na porta. Depois o maninho vai tirar essa porta para ajeitar. E vai botar pedra aqui depois. Uma pedra preta aqui. Tá? Então agora. É isso aí. No vídeo de hoje. Mostrando para vocês. Que nós corremos. Corremos. Mas já adiantamos mais um pouco. Foi hoje. Foi o dia inteiro aqui. Eu mostrei um pouco no outro vídeo. Estou mostrando o restante para vocês aí. Tá? De hoje. Depois nós vamos lixar. Pintar. E a gente vai estar mostrando para vocês. Tá bom? Beijo para vocês então, meus amores. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. No fim. Sônia Fletcher. Tchau. Uia, seu? Tchau, 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 tchau! Sônia Fletcher.